E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o selinho e deixa o like. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora reagir a essas batalhas absurdas, né rapaziadinha? Já tô fazendo hora demais, então bora lá! Esse é o Nicolás, não é o Mitolás Então calma aqui na batalha onde você me rita Não é o Mitolás na batalha, você não mita Então cê calma, farsa, que hoje eu conto com a ira O lindo é verdade, você só tem mentira Como é que eu faço? Meu mano, eu vou provando que eu tenho mergapasso Até porque já cortou, beleza, sou MC Então vai aí que você é foda, eu quero ver fazer seu frito Na verdade, mano, você tá ligado, lógico que eu passo Por causa que eu vejo MC na frente e eu já passo Por cima, tá sendo rima Por causa que você tá ligado Eu não tenho muito mais que adrenalina Por causa que cê sabe que eu te iludo Ele só tem speed e float detróide, eu tenho conteúdo Agora, eu chego nessa base e o Nicolás não decora Agora você sabe que é representatividade E ele falou que eu não conheci a nova geração de verdade Agora, meu mano, você sabe, no meu fechado pra com você, não tem ideia, fé Ele falou que quer ver a nova geração de verdade Então vamos ver nós dois se mandando na aldeia Um, dois, um, um É um descarrego de rima na cara, você não prepara que eu pego a visão É, você vai vir aproveitando, de encerro que é uma ilusão É, agora, meu mano, cê vai se fuder Grita mais que eu, acha mesmo que eu vou tremer pra você É, você não treme pra mim, você treme pra você Porque eu erro dentro do seu cérebro, você sabe que eu vou corresponder Cê treme pra você, sabe por quê? Porque você não tem esperança Junta vários dias pra poder tentar vencer de mim ou sua criança E aí, 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 criança sabe que é na disciplina, vai Se você se garantisse sozinho, você não estaria repetindo rima Então eu trouxe a operação É criança que tá mandando esse adulto chato pro caixão oi vem 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 2 1 Mas eu já fui pro cachorro e você vai entender que depois dessa batalha meu truta cê vai morrer só que não é pro cachorro sem brincadeira Vou picotar seu corpo no ML pra enxergar a geladeira Eu não preciso comer sua mente, sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tubo, por isso que criança você é uma bosta É um lixo, cacado, e agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja, o sangue dele não tá servindo nem pra pernilongo Inveja, calma, você tá muito acelerado Eu pego o bike, bato em MC frustrado Me chama de criança quando faz R.A.P Mas o mimado pirrento chorando aqui é você Não tô chorando, tô seguindo o bem tranquilo e faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje vocês estão vendo a contradição, o Zuluzão é preto, só para baixinho O Zuluzão é preto, só para baixinho O Zuluzão é preto, só para baixinho Vai deixando o like e se inscrever no canal, rapazes, vambora O Zuluzão é preto, só para baixinho O Zuluzão é preto, só para baixinho O Zuluzão é preto, só para baixinho Olha só quem diria, amaria, mas suas rimas amaria e odiaria Por isso mesmo, isso é uma heresia Você não faz freestyle, eu faço poesia Por isso mesmo, que hoje cê para no chão Essa é a educação, educo a nova geração Faça entender que na verdade cê não passa Eu trago o versado, sua vida tá na minha palma Conhecem o JP, é barras e barras Pra essa nova geração, Maria traz aulas e aulas Eu encontrei meu norte e hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu sei que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala, você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente, então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade? Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu tô no puro onde na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança, você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora Eu mando no free Só que eu sou o destruidor Tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir Sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo Chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Cê é porra nenhuma É por o ódio da bandana vermelha Fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não Sabe por que na batalha cê chapou de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga Pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré? Que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho Guarulhense, meus melhores fregueses Guarulhense, meus melhores fregueses Sabe por que que essa rima é tão chato? É porque eu sou seu freguês Tô acostumado, sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou um freguês e tô no seu restaurante O prato que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato, disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato Realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato, eu tô virado a paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok Cê tá ligado, parceiro? Que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma, não É Ragnarok, eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora Esse cara é um frustrado Ele não é o Thor Ele é um loque Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse Salmo 91 nesse terceiro round Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral É boa E hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Nilfim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio, é ponteiro Quem diria Hoje tá fodido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando o Dúlio V Cê tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Repé compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Cê não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é insensatez É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então demonstro É o relógio do bem Depois ativem o bando monstro Tá improvisando Então ativa Quatro braços Cê leva Quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do alien x Yey 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 Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala Quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu De quatro formas diferentes Relógio do bem 10 XRL8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazorte Vai deixando o like Se inscrevendo no canal Rapaziada Bora Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prego Eu tiro Seu ego da frente Sou inteligente É, sou nega igual o imposto Eu sou diabo Sou quente E eu não morro Com bala Porque eu tô tipo O Fifty Cara da noite Hoje vai morrer Com indigente Deixa aqui Deixa esse flow Deixa esse flow Deixa esse mano Na cara do gol Você até tentou Eu decentei Foi pom 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 t é ruim igual fala Pou, 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 pou Porque você tem pou, 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 pouca rima pra muita marra Mestre de cerimônia, animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião, é uma assembleia Os caras ficam rimando só fazendo onomatopeia Eu me garanto com rima, não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado com bala Falou que vai me matar como um indigente onde tá sua farda Eu me entendi o que você fala, você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente, todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa CPF dos incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o Acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pego o apoio, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro, mas nosso talento ele é inestimável Zero de rima Muito chato ter escutado esse pique Zero de autoestima É, eu queria colar aqui e sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos a rima boa desses caras nem na clandestina Papo reto desse jeito já fica chato, eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei, eles que param embaixo, embaixo é do pé Só que, pelo visto, lugar de verme é esse que é É, e hoje esse escabaço vai sair, maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço, liga pute o fio pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza, só que nem em oito, é em três Corto em dezesseis pedaços com a katana do japonês Realmente vocês vai ver que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow, ok Paro pra me respirar se odiou minha referência porque copiou Então, eu quero até saber, cê pega a katana Hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que cê não é indigente E saber que a minha escada hoje tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com uma katana e corto a cabeça da ida Irmão, você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar um nome pra você Sugiro que cê gime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que gime Pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa tão primeiro pro segundo Sou uma prata É, é realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai só pegado Entendeu, cuzão? Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a tona do prado Porque eu vou botar sua cara em baixo do meu pé De tiro De tiro De tiro De... Pompom, pompom Pompom Combina com o barulho de tiro Quando eu engato a minha cara Pompom Combina da maior maneira Que agora eu vou te matar Ok Pompom Pompom Só que é diferente É uma azul Bazuca do lado de cá Pompom Segura essa bloca Na cabeça É melhor você nem tentar Várias armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil grau Mano, sem maldade Eu falei que era funeral Armamento é lírico E agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno e tal Tá botando rap nacional Seja bem que tem aqui no pente Várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Neb... Ok Cachorro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Então você pode dar mordida na batida Que com o meu sangue você sabe que vai ser infectado Vamos fazer assim O magra faz sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Sai amassado Nesse freestyle você sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois vêm pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões Só que a rima é de centavos Uou Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos? Tio Uou 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 Até porque os cara que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar você passar em branco Uou Quem me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta mas quem vai virar o moço Uou Eu falei que era bitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentou me ferecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Uou 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 Tô dopando, tô dopando na sua cara, eu tô chutando Siqueira mentir, sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzileira, então segura o queixo Pra ele não cair quando você viu o Black rimando Sabe o que agora eu vou dizer? Não vai ter como o Prado, mano Sinceramente na sua cara, você sabe de fato eu vou bater Que queixo que caiu? Você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te huminei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te quebro na minha palma Você faz um pão, você trinta em baladinha E a rima é música, eu canso em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola o brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando Que é pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um fã legal E que porque eu faço, otário, é natural Eu sou um pão, você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Voterizando a cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rimo Você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima Você já sabe que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato na sua cara Tipo um mano, uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me ganhar Tá feio pra você, pediu o terceiro Quem quer mais? Eu pedi o terceiro pra você tomar um coro E você entender que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rimas, quatro braços, tipo coro Arranco a cabeça e passo por cima igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Goiksi 3, 2, 1 Você pode ser o coro Só que você tema Sinceramente pai arrima Você nunca cura Você pode ser o coro Não sou quatro braços sobre 10 Mas você é o coro Mas eu tô rimando Não segura Então Sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai você sabe Eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que quem mais se for desafio Eu vou te chamar, esse é o futebol É a luta do arco-íris, só na faixa de Gaza A eponema maldita é hora de voltar pra casa E as rimas tão constantes, cê sabe que cê perde Independente não ganhar da gente, o Smurf é a Smurfette Demorou mais agora, você é só um sequela Porque eu sou o peito que falta na aquarela Cê escutou o beat, a rima tá tranquila Me diz que é mulher pra caralho, ela não ama, ela desfila Muito obrigada, Alex, você é maravilhoso Ele é maravilhoso, cê sabe que agora manda um escarrilho Você rima tão ruim, que na batalha é um time que troca de filho Foi isso, que agora, você tá vindo pra cá Eu me preciso falar muita coisa, que eu sou sua mãe, cê vai me respeitar É, tem que respeitar porque saímos improvisado Já quem tá tocando de você é o arrumado Entre Jamoão esse dinheiro foi rejeitado Eu sou o original e o otário foi adotado Querido, essa daqui vai ser a função Pelo seu rap improvisado, você não valeu a minha gestação Mas tudo bem, meu mano, cê sabe que eu sou sagaz Eu vou ter um outro filho e ele vai rima bem mais O que a cara você tá com a mancheira Até por que mano o beck desse conteúdo Se ele tem tanta uma melangeira Desse jeito humano ele vai tomar um cascudo Ele é seu filho, mas não vem improvisado Ensina esse moleque a fazer delineado É o campo desse beat, pois você sabe que Dá pra partida, mora sem horrores Você não esganta mal no JP Veio do balde de lixo e vai parar no Jardim das Flores Essa é a fita, por isso que Agora os dois, além então, o filho respeita É engraçado, você veste com meu filho Mas quando o Chirga mora e assistiu, não é feita Não é porque é a gaguejada Eu acho que com o seu filho cê tem que aprender Porque na verdade o mamãe te trocar um filho Ela nunca vai dar argumento pra debater E cê vai se fuder, independente mano Travaram, chamaram de playboy na caminhada Do Black Panther, vão derrubar minha lancheira Ele ia se fuder, porque ela nunca tem privado Sabe que eu faço verso na hora de matar Se você falou que você vai debater É a mãe que bate no filho ao invés de ensinar Então demorou, não tive amor em casa Não fui fazer na rua e eu não me contive Todo o amor que você não me deu em casa Busquei na batalha todo o amor que eu nunca tive Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, hein rapaziada Tamo junto hein, só bora, só bora Não é deixando o like, deixa no comentário Que tá achando o vídeo Não é deixando o like, não é deixando o like, não é deixando o like Você mandou só uma, independente A moça que tá falando que tá aquecendo o déjà vu Ô moça, deixa que eu vou passar o microfone Certeza, Levi, que ela rima mais do que du Uou Camarou, você clareira, eu não se vou por um recor Na nossa, tátia, eu deixo a moel Mas ainda toda a hora e não seja o amor Mas você já escutou a conclusão Por isso que eu caso que você, M.M.C., Eu não sou competente Se você tá carente, estou filho do zulusão Então vai pra próxima, aí Pô, 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 pô Tô demorou, já que você encarou Um laço, um espaço, você é um cavasso Então agora é o Black Pantra que rimou Rima do zulusão, ele vai me dar um abraço Rima do zulusão, eu não entendi Não vou te bater, não me atrapalho Me basta cara e pode dar um abraço aí Pega sua carência e vai pra casa do caralho Você rita com carência pra caralho Não foi você que falou que você cresceu seu amor Essa é a fita, vou passar o mic pra ela Por isso que agora você é Nutella Sabe por que eu passo o mic pra uma mulher? Por que eu tô espirando o cadras final da favela? Vai nessa favela, é minha mãe casa desistindo Você sabe que agora eu tô fazendo o fim Quando tá good pra comigo, olha, filho, é filho Começando lá do time, vindo pra cima de mim Tá vindo pra cima de ti E é por isso que o teu talento, ele tá ausente Tomando a rima boa, mas ganhou esse round As mulher tão aqui e Maria ainda presente Eu vou causar seu fim, sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto, pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras, você pensa que o meu pital é um batismo Mas é um pequeno atentismo, tudo que você faz hoje passa eu já fiz O que você faz eu fiz, inclusive o Madi A batalha da Madi, onde eu comecei E minha vida por um bicho Mas hoje eu tô aqui na noite, é por isso que nós vede A minha rima reinveste, você me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite, não é show da led E você não bateu porro, agora eu vou gritar socorro E ele tá pedindo pro jovem girassom Você ainda é um pequeno tronco, porra Você ainda me entendendo, é desse jeito Eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei, foi com replay Eu e o barro passei E eu e o Oh, 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 oh E o, oh, oh, oh E o celular, eu e o perfil E o, oh, 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 oh Acabo com essa barra Lembro o que você falou Barras e barras e barras Eu sou um pequeno tronco Mas vou causar causo sim Pois são os pequenos troncos Que formam um grandes o minuto O que é que eu vou te bater? Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema? Você vai descer Sabe qual que é o problema? Eu animo esse povo Vamos até o do Esferórios Guarulhos Agora Guarulhos vai ser o Reino Novo Você falou que ele é o Fiat Mas eu sinto é irmão Vem em pipote, sou no Atapak Verso diplomisação De rimar, você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja Do Shade, acho mal foda que você é cartomante Porém, a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano, na minha frente Eu não te vejo como um oponente Você falou de matemática contra o Yongui Essa aventura difícil não é um equivalente Mas bem de frente comigo é que nem decifrar Cateto ou hipotenusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me petificava igualzinha medusa Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número oito nunca foi encasapado Número oito é sua oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final Mandando a oitava punch Perdendo pro oitavo anjo NOOOOOO Eu já me assustou meio que peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vi Você não é ver se cê sabe que eu picoto Vou fazer no mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já rimo agora Essa é improvisada Mede sua postura, só que sem nada Não meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Eu desubideci esse adulto E hoje cê conversa com a minha mão Já Você tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou o Luke Skywalker Que se foda sem onda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão Porque eu sou o Deidara Você não vai falar nada quando vê eu explodir Eu sou o Manada Sabe que cê é um MC de enfeite Tá dando boa em conta de faca Cê enfrentou o pleno da parede Você é o Pain Você tá apanhando como ninguém Então por que cê tá lutando? Você é o Deidara E eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão Eu tava a tima ali pulando Eu sou o Deixirã Você tá ativando O Biakugã Só que raça como raça Isso é clã contra o clã É clã contra o clã Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo gueto Vai tomar no cu Cê é o Kankuro Tá mentindo muito Você é o filho do Jeppeto Realmente Hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra Vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me di pro Pinóquio Fugio da sua casa Cê não quer estudar Você é muito chato Igual se meu TCC Sou metric a B Ou a B Eu só sou A É a B Eu sou A Eu sou E Eu sou B A B Eu passo por Manu Que peste pra fumar Sabe, nego Eu vou encaçapar Hoje nessa guima Agora eu boto pra fuder Você é a baleia Do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha rima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme Tem uma bomba na sua boca É o vídeo que eu acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando que cê falou de ABC Tá numa área errada Vou te ensinar o beabá Pra você entender Meu mano Você é um fudido Falaram que você era um ninja Você não é do meu clã Se eu ficar seco com os olhos Eu te enxergo com os ouvidos É Eu te enxergo com os ouvidos Sabe por que agora Eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro O meu passo a passo Somente cê tá escutando Tá Vai matar Sabe que hoje a rima Rima que é improvisada Aqui nesse debate O flow é iluminati O olho que não vê nada E corte isso é noite Num beat de trap E eu doutrino Esse bode aqui Até porque é a diferença Dos homens e do menino Num Ford eu acelero Pra ensinar o xirinho Se você não quer aprender É na base do bater Que esse moleque é doutrino Tua sua levada eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega sino É Mano eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse Eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga a posse Joga dinheiro no lixo É Na verdade não Porque eu percebi Que nada que vocês fazem Não capricha Eu caprichei Em cada levada Em Guarulhos Faz quatro anos Né mano É Quando ele fazia barulho E o Breno Gritando e decorando É O JP rimando Tipo eu aprendendo E eles ensinando Eles falaram de flow Chamaram essa dupla De que que cê tá falando Eu não sei Eu nem fico no juramento Ele te ensinou E eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o Tá apagado Mas aqui esse fósforo Tá aceso Tá fudido Eu sou o quilos mortais Mas sou a levada Acima do peso Oh! Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano Acordo feito um canivete Tá na batalha Agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos Flow é 777 O 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 Precisa da escolta, então pode pá, que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima pra pagar os meus boletos 3, 2, 1, rima! Sem estudo só revolta, não é nada arrombado Não gostou do júri virar jurado Outra vida que eu falo, do improvisado Cês não escutam, vocês têm o pensamento fechado Isso que o sistema quer, cê não entende a parada Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada Na verdade, você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia e faz porra pro movimento Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido Eu não sou do rap, mas ele me viu escolhido Pega a sua visão, que cê ainda é menino Cê pisou em mina, por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo, cê entendeu aqui que cês entendem Cês pagam de crime na frente e é só o creme Por isso mesmo que cês deixam a cara pulsa Cês pagam que é criado Quem é crime não divulga Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema, rapaziada Melhor flow, punchline, bate e volta Qual batalha que você mais gostou, rapaziada Várias punchlines, fatalities, flows Tudo aqui no canal, meu solo HD Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração pelo apoio pelo cara Então não se esqueça, deixa o like Ativa o sininho e deixa nos comentários o que achou Do vídeo, do tema E se inscreva aqui no canal Tamo junto, é nóis Eu sou o HD aqui, falou E se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários o que achou